A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OJ OJ Kaj od prasle, da se spomeno V nekaj, da nekaj, da in to probam Kotečeš po tej lini Nič na dove Kaj se obreč stališ Koprješ vzaj S Se pravi, vidite, da sem se pršil jih podalje Koteč je hod Koprješ vzaj Koprješ vzaj Koprješ vzaj Koprješ vzaj Roj Koprješ vzaj Koprješ vzaj Koprjeveしょ Pretpljeve opcije Na ter Bobby Kaj O que você tem que fazer? Fui, gente! Vem, eu amo! Tens o que você tem que fazer? Fui, pessoal! Vamos lá, tente, tente! Fui, 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 três, vou lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiquei! Fiquei. 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 Então, você é um time. Quando você é um handelar, você pode entrar no elemento. Você pode entrar no elemento? Sim. Não, eu me sou de cair. Não. Não. Não, eu vou pegar o lado. 3, 2, 1, 2, 1. Você vai entrar em torno. Não. É um pouco. O que é isso?